Caralho, a mina fez uma tattoo de um traço no peito pro decote ficar maior, tá maluco. De novo esse mapa? Alguém pediu? Não. Não. De novo. Vamos ver quem é o killer. Eu vou chamar ele porque eu tô querendo tirar a onda. É o Blight. Ai, eu não gosto de brincadeira. É brincadeira, tio. Eu não quero não, não quero não, não quero não. Eu não brinco com o Blight, não. Precisa vir pra trás de mim não, porra. Blight? Meu Deus do céu. Ele errou, ele errou, ele errou, ele é ruim. Ah, gente, o cara contra Blight é muito bom. Para com ele. Ih, ele errou e desistiu. Cara, que raiva que eu tenho desses bagulho quando acontece. Spawna um gancho no meio do loop ali, daí você acha que dá pra passar e não passa. Se você tentar passar ali, você trava. Ah, eu também. Eu tô fazendo um jeito no canto do mapa, perto da check. Ele está de intervenção. Ah, não, não tem. Ele se hit não pegou nem fudendo, filho. Não tem ruína. Não tem a ruinar. Que pouco foi essa, falando? Não tem ninguém mais do jeito aí. Tá tancado de grana. Ah, é. Tô fazendo jeito, tô fazendo jeito. Vai nem mais do jeito aí. Todo mundo deveria fazer, mas... Meu Deus, ele não caiu no bait. Quando ele caiu em você, mãe. Porque você não vai te curar. Claro, como é que ele não caiu nesse bait, brother? Mano, todo aquilo é que se preze e cai nesse bait. Ele vai virar. Ele vai virar. Virou. É Dead Hard? Tá. Ah, mas tu quer lanternair e não usar Dead Hard, boy? Ah, é meu pai. Não tem. Tem Resonance, muito bom. Só quer me fuder, né? Tirando dentro. Nossa, mas aí... É... Em cima do Kilo é outro, né, porra? Caralho, tirou na cara do Kilo, né? Não, sempre permite os caras que querem me fuder, mano. Não tem outra palavra. Será que o Intervenção já saiu? E o melhor. 5G em outro. Saiu agora. 5G é por quê, caralho? Vai se fuder. CDX? Que pariu. Aí o cara que me tirou me trouxe pro Kilo. Maravilhoso. O Paxia tá maravilhoso. Queria agradecer aí ao CDX. Porres e toda a galera daí. Ó, acabei de ver uma barata. A mancha azul. Eita, porra. Esse cara tá ficando puto comigo, tá? O doido é que ele já deu um gancho, mano. Se ele der mais um... Ele vai ficar parado lá, olhando pra sua cara. E quando você morrer. Cara, isso não pegou nem fudendo, cara. Pô, vai tomar no coio, vocês tudinhos. Parece que pegou. Eu sei. Vai tomar no coio, vai tomar. É o DS. É o DS do teu coio. Caralho, tô chutado. Porra, doido. É porque eu fico muito puto quando me tirou em cima do Kilo. O cara vai me encampar, tá vendo? Ó, não campou. Ele tá vindo pra casa? Não? Oi? Ele não veio pra casinha? Não. Ele foi pro prédio onde não tem ninguém. Então eu vou terminar o Gino. Eu ia colocar armadilho, mas se ele não tá aqui, eu vou terminar. Cara, no meio da rua. Mano, dura que terminar o Gino. Tá em ti, eu acho, Danilo. É, foi em ti, Danilo. Meu Deus. Tem que tirar ele lá. Não sei. Vai lá. Pois é, nem um dos bons caras que tem Bottle vieram. Só que pode me tirar o Danilo agora. Vai tomar o Hit e vai me tirar. É isso. O cara tá lendo, mano. Ô, vai tomar no cu. Tu tinha Bottle? Eu tinha. Meu Deus, e tu vem me falar isso agora, porra? Ah, mano. Eu achei que você soubesse no meu tropeitinho. Meu Deus, eu não sabia, cara. Ó, dura que agora você vai cair de novo, hein. Pode ressentar, meu irmão. Tá onde? Eu tô na cheque, mano. Mas eu tô morto, viado. Ele tá na cheque, mas tá difícil, né, quanto é que eu vou dar. Ele vai vir atrás de mim, e é isso. Mano, ele esperou o Bottle, mano. Ele esperou o Bottle, mano. Ele esperou não, ele é só ruim mesmo. É ruim, é ruim, é ruim. Glória a Deus, obrigado. Tô na casa onde as coisas acontecem. Tem ninguém aí, vem corar o homem mesmo. Cai igual uma patatia. Ele vai virar e vai voltar aqui, viu? Mara que ele te campe também. Boa. Ah, vai ficar rancoroso? Tô brincando, viado. Relaxa. Sou o cara mais de boa do planeta, viado. Ele não espera o Bottle all the time, não. Falei que ele é ruim, porra. Ô, o da escola já foi embora? Para, o da casa que vocês estão, não. Mas o da escola eu não sei. Eu acho que o Caggy tava fazendo, né, Caggy? Da escola eu já terminei. Ah, beleza. Eu não sei a turma, então. Eu tenho que ser do matinho ou então da casa. Tem mais um, hein, que eu não sei onde é que fica. Deve ser o do meio da rua. Hum... Eu peguei de daço. Acho que deve ter um por aqui, ó. Quem passou por mim aí. Eu não achei não, mano. Tem sim, ó. Tem aqui um sim. Tem um moquete. Nossa, o armário. Chupou. Ah, não. Meu Deus, se deu bom, hein. Desce, desce, desce. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, ô, Danilo. Meu Deus, tem aí? Atrás da escola, não mata a galzinha que tem pra dar escola. Caralho. Que isso, velho? Nossa, pá. Eu não achei, eu não achei que tinha espaço aí, não. Sabe onde tem a, 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 o carro? Ah, tem espaço sim, mano. Nem olhei pra cá, burro. Meu Deus, não viu ninguém. Eu tô fazendo um gin aqui da casa onde o killer, só que o killer tá por aqui. Ela tá em 30% aqui do germe. O meu tá em 50%. Então vai tomar no cu, mano. Vamos terminar antes dele, só de raiva, vai. Vai, vai, vai. Humilha-se, merda. Pode crer, pode crer. Termina o caralho que termina. Espero que ele vai. Termina o caralho que termina. Queria tanto que ele fosse no gerador lá, velho. 90 aqui. Ah, deixa eu foder, Kaique. Tá um merda. Não tá de brincadeira, não. Teria que ter saído antes. Teria que ele chutasse, gente. Prepara no edge aí. Pô, se se desbloqueasse eu saía, velho. Ah, tudo por causa do Lucas, eu era também. Ele fez cagada, ele levou um bagulho mal longe. Stealthy do aí. Aí, bate nela. Bate nela. Bate nela, filha da puta. Que é você, cara. Esse da mão. Cuidado, baita. Ele bateu em mim ainda. Caralho, ele bateu no outro. Que arrombado, cara. Me cura aqui, me cura aqui. Não, não. Tu não vai me curar, não. Tu me matou, seu merda. Não, eu tô brincando. Um dos portões já tá em 9-9. Vai abrir o outro também. Caralho. Meu Deus, eu achei que o bagulho tava aqui. Eu achei. Vai pegar? Vai pegar? Proteger o Danilo, ninguém quer, né, cara? Nem tá fazendo mesmo. Ai, Hill Dance. Que beleza. Boa. Boa. Caralho, aí mandei essa uma coisa que não dá pra se errar, mas não lembra. Olha, eu ainda tenho mais uma chance. Ele postou ali atrás da Shek. Não, não tem o DS, não. Foi do propósito. Vou botar atrás da Shek. É pra usar o DS no final. É ali, ó. Tá perto do Danilo, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vem aqui, lanternar o Karol. Vamos aqui, lanternar o Karol. Acho que ele não vai deixar pro portão, não. E põe no Kaique. Irrô. Não, Karol? Ah, vai tomar no cu. O cara não deixa eu pegar uma carga de Ui Gomba, mano. Onde que é o Asi? Ei, sério, se eu deixar... Ó, agora eu não tô nem brincando, viu? Se o Lucas for morrer, eu vou deixar. Onde que tá o outro portão, gente? Que eu tô perdidaço. O portão lá da Shek já tá nas novas. Vai, meu filho, vai andando. Correu. Ah, caralho. Nossa, mano. Vai, CGTec. Vai, vai, CGTec. Alô. Vou embora. Valeu. Falou, gente. Como? Mano, não, isso é mentira demais, Brighton. O treco desse não pega. Cara, dá pra você ter continuado fazendo, velho. Eu vou sair. Eu vou sair. Meu Deus, meu Deus. Não, se todo mundo fugir, vai ser a maior mentira do planeta Terra. Eu pensei onde era as fortes, eu vou me curar que primou. Tô me curando que primou. Ele tá dentro, eu nem não entendi. Para, mano. Ei. Vai embora. Cê é o que? Vai, friendo. Eu vou cair. Eu vou cair no tempo. Não tenho o DH. Não tenho o DH. Abre na mão. Tá vendo como é de hoje tu jogasse, vai, ô cara? Se tu jogasse de quilo, se tu fosse esse cara, tu ia querer desinstalar o jogo, mano. Assistiu. Vamos ver o que tá rolando. Olha lá, Lucas. Olha lá, Lucas. O cara que joga de quilo, o cara só se pega. Lucas, vai embora, Lucas. Não tenho outra explicação pra ver. Aí, friendo, pode dar não, pode dar não. Fica bem no cantinho da saída. Fica na porta, fica na porta. Fica na porta. Vai cair. Bora, filho da puta, vem me dar um hit. Vai cair, Lucas, não, Lucas. Peguei, obrigado, obrigado. Sai, sai, louco. Mano, que tá contando, filho da puta. Cai que não caiu, cara, beada. Olha, olha a saia da Claudete voando. No, fico, carinho. Eu me livre. O cara foi sinceramente humilhado, brother. GGWP. Tá, guys, agora essa foi a minha última. Infelizmente a rotina do trabalhador volta amanhã. Deu o quê? O negócio é ir virado mal pro trabalho. Rotina do trabalhador. O que que bloquearam? O negócio é ir virado pro trabalho, brother. Deu o cu. Oi, vira teu cu aí e vai arrastando. Seu cu, virado. Nossa, ele tinha a Blood Warden, velho. Nossa, ele tinha a Blood Warden. Meu Deus. Mas enfim, foi top, rapaziada. Tamo em junto aí, viu? Cheiro aí, pessoal. É nóis, hein? Boa noite, galera. Falou. É nóis, cara. Pô, mano, ele podia ter forçado esse Blood Warden. Tá. Coisa dele. Ele podia ter tentado forçar esse Blood Warden. No final, ele ficou muito desesperado. Ai, gente. Eu fiquei curto.